Item 12, processo 48.550-52-2013-91. Resultado da audiência pública nº 101 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais referente ao estabelecimento de critérios e procedimentos para a valoração dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000 das concessões de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Peptone, informo que há pedido de sustentação oral. Em 11 de setembro de 2012, foi publicada a medida provisória 579, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária e da outras providências. E, de acordo com o artigo 15 da medida provisória, as instalações de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo 5º do artigo 17º da Lei nº 90.74.95, existentes em 31 de maio de 2000, seriam consideradas totalmente amortizadas, não indenizadas ou incluídas na receita de transmissão. Essas instalações correspondem, então, à RBSE e à RPC. Em 14 de setembro de 2012, foi editado o Decreto nº 7.805, regulamentando a metodologia do ano novo de reposição, o VNR, a ser aplicado no cálculo dos ativos de geração e transmissão para a indenização e remuneração por tarifa. E, na conversão da MP 579 para a Lei nº 12.783, nesse momento, o artigo 15, então, foi alterado, passando a valer a seguinte redação, que fica o poder concedente autorizado a pagar, na forma de regulamento, para as concessionárias que optarem pela provocação prevista nessa lei, nas concessões de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo 5º do artigo 17º da Lei nº 90.74.95, o valor relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e reconhecidos pela ANEL. Então, no primeiro momento, quando foi editada a medida provisória, não havia possibilidade de ressarcimento, o ativo estava sendo considerado amortizado, aqueles ativos existentes até 31 de maio de 2000, e, no momento da conversão da medida provisória na lei, então, previu-se aí a possibilidade de ressarcimento por meio de regulamento que será elaborado pelo ANEL. E o que nós estamos apreciando aqui nesse momento é justamente esse regulamento já ultrapassado o período de audiência pública. E, em 13 de agosto de 2013, foi publicada a medida, a portaria do Ministério de Minas e Energia, a portaria de número 267, que atribuiu à ANEL a realização dos estudos para definição do VNR relativo a esses ativos, ativos não depreciados com as concessões de transmissão de energia elétrica, então, existentes em 31 de maio de 2000. Em 27 de agosto de 2013, a Superintendência de Regulação Econômica, em conjunto com a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, emitiram a nota técnica de número 402, a qual compilou a sugestão das áreas técnicas para tratamento da matéria com a proposta de abertura de audiência pública. Então, essa nota subsidiou, tecnicamente, o encaminhamento feito na abertura de audiência pública. E, na reunião do colegiado, realizada em 9 de setembro, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública de número 101 de 2013, que foi na modalidade de intercâmbio documental entre 9 de setembro e 8 de outubro, e tivemos também a sessão presencial, que foi por mim, conduzida em 10 de setembro de 2013, para discutir a proposta de valoração dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000. A proposta submetida à audiência pública estabeleceu que os ativos de transmissão componentes da RBSE e da RPC seriam valorados a exemplo do disposto no item 7 do submódulo 9.1 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 553 de 2013. E, nessa medida, a valoração dos ativos dependeria da elaboração de laudo de avaliação por empresas credenciadas pela ANEL, que deveriam excluir softwares, hardwares, terrenos administrativos, edificações, obras civis e benfeitorias administrativas, máquinas e equipamentos administrativos, veículos, móveis e utensílios, que passariam, então, a compor a base de anuidade regulatória, a BAR, cuja remuneração, amortização e depreciação, exceto de terrenos, seriam dadas de forma de anuidades na próxima revisão periódica de receita. E, como requisito adicional ao método de valoração descrito no submódulo 9.1 do PRORET, o laudo deveria relacionar todos os ativos da RBSE e da RPC conforme o padrão definido no relatório de controle patrimonial, que, agora, a gente vai chamar de relatório, até para não confundir RPC com RCP. O relatório, então, por sua vez, deveria ser entregue e atualizado juntamente com o laudo de avaliação, sem se limitar, contudo, aos ativos da RBSE e da RPC. Ou seja, também deveria contemplar os ativos referentes à RBNI, que seriam aqueles correspondentes às novas instalações, e à RCDM, que são as novas instalações de conexão, cujos valores deveriam estar compatíveis com as indenizações das concessionárias de transmissão publicadas pela Portaria Interministerial, em conjunto, Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia, de número 580, de 1º de novembro de 2012. A proposta recomendou, ainda, que o Banco de Preços para a Definição do VNR fosse formado com base em informações de todas as compras efetivamente realizadas pelas concessionárias nos últimos cinco anos, podendo retroagir até a data da última aquisição nos cálculos que não houvesse referência nesse período de cinco anos. E, para o caso da CEMIG-GT, cuja possuía avaliação completa da base de ativos por meio de laudo, sugeriu a atualização desse laudo, contemplando os investimentos incrementais realizados após a data base da sua última avaliação. Do valor apurado, seria, então, subtraído a indenização publicada na Portaria Interministerial e o remanescente indenizado. As contribuições, então, encaminhadas no nome da audiência pública 101, foram avaliadas e consolidadas pela SRE e constam da nota técnica 499, de 21 de outubro de 2013. A Procuradoria-Geral Daniel conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou ao relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido cinco minutos para cada representante. Então, inicio convidando o doutor Walter Miller, representante da Eletrobras. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. Em nome da Eletrobras, gostaria de agradecer essa oportunidade e mais uma ocasião estarmos aqui colocando os nossos entendimentos, posicionamentos a respeito desse processo de audiência pública. Eu vou fazer alguns breves comentários em nome das empresas do Sistema Eletrobras, Chester, Eletronorte, Eletro Sul e Furnas. No que diz respeito à questão, o primeiro ponto seria em relação ao que foi disponibilizado na nota técnica e na minuta de resolução, que estava acompanhando a nota técnica número 499, é que nós verificamos lá que a questão referente à compensação dos custos do laudo de avaliação, que foi considerado no item 3.2, contribuições aceitas, e também no item 3.5 da nota técnica, ela explicita a concordância do ressarcimento dos custos incorridos na elaboração do laudo de avaliação, porém, na minuta de resolução, nós não verificamos a existência dessa previsão lá. Então, a nossa sugestão é que esteja contemplada lá na minuta de resolução. Outro item diz respeito aos bens e instalações não incluídos na avaliação, não considerados para fins de avaliação. Nós, na Eletrobras, não temos nenhuma avaliação concreta desses bens. O correto seria, no nosso entendimento, que fosse avaliado também, que nós tivéssemos um laudo de avaliação desses bens que ficaram de fora. O ProRet considera que 5% da RAPE, depois de imposto, seria o suficiente para essa indenização. A pergunta é, isso é suficiente? Como os administradores justificarão as diferenças de valores desses bens? Ou seja, a gente não tem o conhecimento de quanto que valem esses bens, temos valores contágeis, ou seja, não dentro da metodologia de VNR. Então, a Eletrobras solicita que, por ocasião da elaboração do laudo de avaliação da RBS-E e RPC, para fins de indenização, seja feita a identificação dos ativos e a valoração dos bens que compõem a BAR, para efeitos de remuneração e amortização da mesma. Essa proposta, direcionada a uma maior precisão de cálculos, minimiza riscos regulatórios e elimina a exposição dos gestores das empresas. Outro item que gostaríamos de fazer um comentário é referente aos terrenos. A valoração dos terrenos, a avaliação que foi feita, principalmente terrenos vinculados às instalações de transmissão, elas estão sendo indenizadas pelo valor contábil. E não nos parece justo, uma vez que o valor sempre será inferior ao real valor dos mesmos, ou seja, terrenos não depressivos, da forma que se tem uma depreciação de ativo normal. Então, solicitamos que seja adotado um critério de avaliação intermediário, baseado no valor venal definido pelo poder público, valores lá definidos de IPTU. Nós temos casos de que os valores pagos de IPTU são superiores aos valores previstos do valor da indenização. Outro item seria, esse aqui é um comentário, referente ao pagamento das indenizações, onde a ANEL estabeleceu que extrapola a competência dela. A Eletrobras vai fazer uma reivindicação junto ao MME, para que seja definida a forma de pagamento das indenizações. No caso, a gente vai sugerir que seja feito pagamento à vista, a indenização com prioridade, e se incorporado na tarifa o mais cedo possível, devido ao fluxo de caixa da empresa. O índice de correção da indenização pelo IPCA, também que nós reivindicamos, que não foi considerado, mais rentabilidade pelo ORC, tal qual efetivado nas indenizações homologadas. E também a inclusão, em termo aditivo, contratual, ou contrato de concessão, com a inclusão de cláusula contratual específica, onde se estabeleça as condições e prazos de liquidação da indenização, direitos e obrigações das partes. Que, na nossa opinião, devem estar completamente definidas e claras no contrato de concessão e termo aditivo. Outro item seria referente à questão da valoração da RBNI e exigência relativa aos valores de RBNI no RCP. Então, nós colocamos a sugestão de que os valores de RBNI e RCDM também fossem valorados por meio do laudo de avaliação, porém, a sugestão não foi acatada pela ANEL. E, nesse caso, então, para termos uma coerência, estamos solicitando a exclusão do parágrafo 5º, do artigo 5º da Minuta de Resolução, onde está destacada lá, que a soma dos registros dos ativos referentes à RBNI e RCDM, no RCP, deverá corresponder aos valores constantes da portaria interministerial nº 580, exceto para as empresas enquadradas no parágrafo 2º do artigo 2º. A justificativa, no nosso entendimento, é que a lei não previa, lá no artigo 5º da Lei nº 12.783, na portaria do MME, não previa validação de valores. Ou seja, que, no nosso entendimento, a ANEL está extrapolando um pouco, pedindo que a gente valide aqueles valores que foram pagos como indenização, e estaríamos, então, extrapolando esse quesito que eu acho que a lei e a MIP não prevê. Então, seriam essas as nossas contribuições. Muito obrigado. Na sequência, o doutor Luiz Roberto Azevedo, representante da APRAT. Bom dia a todos os diretores, secretário, procurador. Queria, em nome da APRAT e das associadas, agradecer esse espaço aí que, mais uma vez, já é dado para a gente. Eu vim aqui reiterar alguns pontos que não foram atendidos. A APRAT apresentou as suas contribuições na audiência. Gostaria de enfatizar que várias delas foram aceitas, mas três pontos importantes não foram aceitos na análise das contribuições. E nós estamos vindo aqui para pedir a reflexão sobre esses três pontos, trazendo algumas considerações adicionais àquelas que foram apresentadas na audiência. O primeiro ponto é sobre o índice de correção dos ativos. Resumidamente, a contribuição que a APRAT apresentou na audiência pública foi de que a avaloração dos equipamentos fossem feitas da mesma forma que é feito, com o mesmo critério que é feito a atualização de preço do Banco de Preços, hoje, da ANEL. E essa sugestão não foi aceita. Nós entendemos que isso não é razoável. Por quê? O próprio Banco de Preços da ANEL é uma referência aceita na metodologia, na falta do registro da informação da compra. O próprio Banco de Preços é aceito como uma referência de preço para valorar os equipamentos. E ele é atualizado por essa cesta de índices. Por que não permitir a atualização dos custos de aquisição pelo mesmo critério que é atualizado o Banco de Preços? Nós não estamos inventando nada, só estamos pedindo para que se aplique o mesmo critério do Banco de Preços, sendo que o próprio Banco de Preços é uma das alternativas para avaliação. Então, entendemos que não aceitar não foi adequado. O segundo ponto é sobre os terrenos, como a colega da Eletrobras também já destacou. Antes de entrar nas nossas considerações, queria reler aqui o que está previsto na Lei 12.783, quanto ao valor das indenizações. O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas de investimentos vinculados a bem reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição. E assim a metodologia está fazendo para tudo o que existe na subestação ou nas linhas, exceto os terrenos. Os terrenos que são adquiridos há muito tempo, muito diferente dos bens que estão instalados nas subestações e nas linhas, que estamos falando só dos últimos cinco anos, e ainda estamos atualizando esses valores, muito corretamente feito pela ANEL na metodologia, porém, quando vamos para os terrenos, tem terrenos adquiridos há 50 anos, e cujo valor contábil, mesmo atualizado, não significa nada. Como disse o colega da Eletrobras, tem terreno que de IPTU se paga mais do que o valor que está lá registrado na contabilidade. Aquele número que lá está, por ser muito antigo, ele não significa nada. A proposta que nós trazemos, trouxemos à audiência pública, foi a valoração por preço de mercado, como era o procedimento até maio desse ano. Até maio desse ano, o procedimento de revisão tarifária contemplava o valor de mercado. Foi feita uma revisão do procedimento aprovada aqui na diretoria, retirando esse item, por razões que também foram nos expostas em conversas que tivemos com alguns diretores. Entendemos essas razões, mas entendemos também que temos que procurar uma saída intermediária. Negar o valor venal, entendemos que não é razoável. Esse valor é reconhecido pelo poder público para nos tributar de IPTU. tributo esse que é pago pelos consumidores. Ou seja, o próprio poder concedente reconhece esse custo dos terrenos, quando reconhece que os tributos são pagos em função desse valor. E esses tributos são acolhidos no custo do serviço. Então, a proposta que a gente traz aqui, a alternativa para a reflexão dos senhores, é vamos adotar pelo menos o valor venal. É um valor indiscutível, valorado pelo poder público, as prefeituras valoram isso, não são as empresas, não são os nossos avaliadores. São valores reconhecidos publicamente de valor dos terrenos. E, por último, a questão do imposto de renda e contribuição social sobre as indenizações. Esse assunto tornou-se aí a polêmica do momento, desde que as indenizações sobre os novos investimentos foram pagas. E isso está tirando o sono de muitas empresas. Se no primeiro momento algumas registraram, não registraram ganho de capital com as indenizações, no segundo, agora, com a SE, eu diria que todos vão registrar ganho de capital e o problema será de todos, o problema será geral para todos. O argumento que está colocado na nota técnica 499, de que não é competência da ANEL, é a questão tributária, nós entendemos perfeitamente e não há o que se discutir. Mas entendemos que a competência da ANEL aplicar o critério tributário, assim a ANEL faz exemplarmente quando define as receitas. Cumpre isso à risca. Quando se define uma receita para uma autorização, quando se define uma receita nova máxima para um leilão, quando se faz uma revisão tarifária, a ANEL aplica exemplarmente o cálculo do tributo que vai incidir, se faz o gross-up desse imposto e se calcula a receita autorizada. E faz isso com muita clareza, sem problema nenhum. Ou seja, entendemos que não é a competência da ANEL definir o critério tributário, mas aplicá-lo, acho que achamos que sim. E assim a ANEL faz muito bem feito quando trata das receitas. Então, a nossa proposta alternativa é que se, então, se faça como se faz quando se define as receitas. Se aplique, a receita federal define qual é o critério, se faz o gross-up e se paga a indenização já considerando incluídos os impostos para que o valor líquido seja absorvido pelas empresas. Pois nós entendemos que o valor de indenização que nós devemos receber é a reintegração do principal do investimento feito. Isso não pode ser novamente tributado. Então, a proposta concreta é fazer o gross-up como se faz no cálculo das receitas. Incluir o imposto no valor a ser pago aplicando a regra que deve ser claramente definida pela receita federal. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de regulamentação do dispositivo do artigo 15, parágrafo 2º da Lei nº 2783, já com sua redação final após a edição da MP 591. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º parágrafo 3º da Lei da ANEL. A competência para regular a matéria vem da própria lei e do decreto 7.805 de 2012. A procuradoria examinou a minuta de resolução que vai ser deliberada pela diretoria sob aspectos de legalidade. Entendeu que a proposta está em condição de ser deliberada? A audiência pública 101-2013 recebeu 92 contribuições enviadas por 14 entidades governamentais, agentes do setor, entidades sindicais e associações representativas. Apresentaram contribuições à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, os agentes do setor, Chesf, Eletrobras, Copelo, CETEP, CEMIG, Eletro Sul, Eletronorte, CELG, Furnas, a Abrat, as consultorias Delos e American Apprisal e as entidades sindicais Cinegia, CUT, CIEC e FITUESB em manifestação conjunta. As contribuições foram agregadas em 22 temas, senhores diretores, para análise, dos quais 17 englobam propostas efetivas a respeito do regulamento e quatro referem-se a pedidos de esclarecimento e uma, a contribuição das entidades sindicais reflete posicionamento amplo sobre a atuação da ANEL desvinculado do processo específico da audiência pública. Das contribuições que recebemos, 35 foram aceitas, referente a 7 temas, parcialmente aceita 17, repercutindo 3 temas, não aceitas 39, referente a 11 temas, e fora do escopo, que foi uma reflexão mais abrangente sobre o papel da agência reguladora, que foi a contribuição das entidades sindicais. E os principais assuntos que receberam contribuição foram os seguintes, regras de valoração, atualização de preços, prazos envolvidos na elaboração do laudo e no ressarcimento de custos, definição da base de anuidade regulatória, ABAR, proposta de autoração do submódulo 9.1 do PRORET, e dúvidas sobre o processo de valoração levantado pela C.A.I. do Ministério da Fazenda, e sugestões de melhoria de texto. Bom, pedidos e esclarecimentos. A C.A.I. apresentou pedido de esclarecimento em relação à valoração dos ativos e também em relação a potenciais conflitos entre a blindagem da base de remuneração já oferida vis-à-vis da utilização da metodologia do VNR. Os esclarecimentos são detalhados nas notas técnicas, na nota técnica 499 da SRE e não ensejaram reparos no regulamento. A DELUS encameou dúvidas a respeito da valoração dos componentes menores, o CON, e dos custos adicionais, o C.A., respectivamente, sobre o tratamento dessas parcelas do imobilizado. Esse assunto não havia sido tratado na proposta submetida à audiência pública, de modo que o regulamento foi adaptado para contemplar o tratamento dos CONs e dos C.A.s. Foi uma evolução oriunda de audiência pública. Assim, o cálculo do percentual de CON e C.A., a ser aplicado na valoração, deve ser obtido a partir da análise da totalidade dos projetos vinculados às ordens de imobilização das ODIs executadas desde o início da concessão, caso haja disponibilidade. Coerentemente com o método descrito no submódulo 9.1 do ProRet, deverão ser expurgados custos com juros sobre obras em andamento, adotando-se o parâmetro regulatório. Caso não haja disponibilidade de informações, deverá ser adotada como referência média de ODIs recentes que contenham projetos similares. Essa empresa de consultoria também solicitou esclarecimentos quanto à abrangência da valoração. Em resposta, a SRE esclareceu que apenas os ativos da RBSE e da RPC é só esse o universo que são valorados conforme a metodologia definido no regulamento hora proposto com a aplicação subsidiária do submódulo 9.1 do ProRet. O laudo de avaliação, no entanto, deverá relacionar todos os ativos, incluindo as instalações da RBNI e da RCDM, em conformidade com a exigência contida na elaboração do relatório de controle patrimonial. Esses ativos, porém, não carecem de valoração na medida em que seus valores já foram estabelecidos na portaria de número 580, à portaria interministerial. Adicionalmente, os ativos da base de unidade regulatória também não deverão ser valorados. Sobre as contribuições aceitas, procuro fazer aqui um resumo, temos que as contribuições que solicitaram menção explícita ao fato de que a indenização dos ativos não depreciados até 31 de maio de 2000 incluiria as intervenções e os investimentos incrementais realizados nesses ativos após essa data foram aceitas. Também foram aceitas as contribuições que solicitaram a compensação dos custos incorridos na elaboração do laudo de avaliação dos ativos a serem indenizados e que pediram a inclusão de uma base anual regulatória no próximo reajuste da receita anual permitida com efeitos retroativos a janeiro de 2013. Sobre as contribuições parcialmente aceitas, temos que foram consideradas parcialmente aceitas as contribuições que solicitavam alteração nos prazos vinculados ao envio do cronograma indicativo para a apresentação do laudo fixação de prazo para a entrega do laudo de avaliação por todas as empresas. Nesse sentido, serão estipulados dois prazos para a conclusão das etapas sobre sua responsabilidade. A fixação desses prazos vincula a atuação da agência e dá mais segurança e robustez aos interessados no acompanhamento dessa atuação. O primeiro prazo então seria o de 30 dias contados a partir da data de protocolo dos documentos pela empresa para que a SFF se manifeste sobre o aceite do laudo. Se o laudo estiver fora do padrão terá que ser refeito e protocolado novamente correndo novo intervalo para o aceite. E o segundo prazo senhores diretores é de 120 dias entre o aceite e a validação do laudo pela SFF com a consequente aferição do valor indenizável. Assim, o tempo total máximo de tramitação na ANEL seria o que se estipula hoje de 150 dias. Também foi parcialmente aceita a contribuição que solicitara a elaboração de critérios alternativos de valoração dos ativos. No caso da existência de notas que comprovassem a aquisição dos bens, nessas situações serão consideradas para avaliação os seguintes critérios em ordem de prioridade. O banco de preço ANEL podendo utilizar-se de bens similares e atualização do valor contábil utilizando-se o índice específico constante do submódulo 9.1 do PRORET E quanto ao universo de contribuições não aceitas esses incluem as que extrapolam a competência regulatória da agência as que entram em conflito com outras contribuições aceitas e as contribuições rejeitadas na análise de mérito. Na primeira categoria estão as contribuições que tratam de regras formas e prazos de pagamento de indenização ou que dispõem sobre o tratamento tributário dos valores indenizáveis sobre os quais a ANEL não tem gerência não tem nem competência regulatória para atuar especificamente sobre a incidência dos impostos um dos pontos aqui de sustentação oral sobre o eventual ganho de capital na avaloração da base em face do valor contábil a SRE esclareceu que se trata de matéria essencialmente tributária a metodologia do VNR presta-se a avaloração da base de ativos não cabe ajustar esse valor para finalidades fiscais a aplicação do VNR em qualquer contexto gera o mesmo valor independentemente de eventual tributação do pagamento de indenização pagamento esse que não é regulado pela ANEL outro ponto importante que na sessão presencial da audiência pública eu tive a oportunidade de esclarecer mas vejo que remanesce é a questão sobre os pagamentos a forma de pagamentos da indenização a forma de pagamento da indenização senhores diretores não é objeto nem escopo desse regulamento o objeto e o escopo do regulamento é definir o valor que deve ser indenizado a questão do pagamento vai ser trotado pelo poder concedente do Ministério de Minas e Energia com o Ministério da Fazenda na segundo grupo de contribuições não aceitos foi considerado conflitante a contribuição da American Appraisal para a valoração de bens sem nota fiscal disponível a contribuição sugeria a valoração a partir de cotações de mercado a metodologia entretanto prevê o estabelecimento de critério para tratar os bens sem nota fiscal isso está no regulamento e está já citado no parágrafo anterior em relação às contribuições rejeitadas no mérito o primeiro grupo se refere a que solicitaram alteração do submódulo 9.1 do ProRet ou desvinculação integral desse submódulo para o tratamento das indenizações a esse respeito a SRE observou que o submódulo 9.1 ele continua aplicável na sua integralidade para as transmissoras existentes que não passaram processo de renovação e além disso os itens não aplicáveis nesse submódulo estão explicitados no regulamento que era proposto prevalecendo sobre o submódulo naquilo que houver conflito não foram aceitas contribuições que tratavam dos índices de correção dos ativos indenizáveis em que se solicitou a adoção da cesta de índice da resolução 758 de 2009 sobre essa questão ressalta-se que são válidos tanto o método adotado do submódulo 9.1 do ProRet quanto o na resolução 758 de 2009 dessa forma uma vez feita a opção por se adotar o ProRet como o regulamento a ser utilizado na valoração entende-se coerente manter os índices lá estabelecidos não exigindo referência explícita no regulamento proposto também foram rejeitados contribuições que apontavam a incompetência regulatória da ANEL para exigir a entrega do laudo de avaliação juntamente com o relatório sobre o assunto esclarece-se que a ANEL dispõe de competência regulatória para exigir a apresentação do relatório de controle patrimonial cujo prazo de entrega foi sucessivamente prorrogado entende-se pertinente que a entrega do relatório ocorra de forma conciliada com a avaliação dos ativos da RBSE e também da RPC assim senhores diretores não há desvio de finalidade ou competência mas sim coerência nos regulamentos desenvolvidos dentro da competência regulatória da agência também não constitui problema que equipamentos possuam valores diferentes em função de serem enquadrados em RBNI ou RBSE pois as referências para a valoração são distintas e foi rejeitada a contribuição da CEMIG que solicitava a especificação da data base a partir da qual seria avaliado os investimentos incrementais das empresas com base de remuneração aberta entende-se que não há necessidade de tal especificação além disso o regulamento deve possuir regramento genérico e não vinculado às datas aplicáveis exclusivamente ao caso da distribuidora CEMIG foram rejeitadas também as contribuições da American Appraisal que solicitavam a não aplicação do índice de aproveitamento de terrenos e imóveis e pediam avaliação dos terrenos pelo valor venal definido pelo poder público esse foi um ponto aqui de bastante reflexão pelo menos na relatoria do processo no primeiro caso ressalta-se que as considerações do índice de aproveitamento é condição necessária para o reconhecimento dos investimentos prudentes isso garante que apenas os ativos vinculados a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica serão reconhecidos seja para definição da receita anual permitida seja para indenização e no segundo caso os terrenos vinculados às instalações de transmissão indenizáveis são inservíveis a outra finalidade comercial e não são sujeitos à reposição pois não sofrem desgastes nesse sentido devem ser indenizados pelo valor contábil de aquisição atualizado nos termos do submódulo 9.1 do PRORET qual seja o IPCA esse aqui foi o ponto de maior discussão no âmbito da audiência pública firmei essa convicção mas podemos debater aqui na fase de debates com relação a esse ponto salienta-se que a metodologia do valor novo de reposição VNR não é adequada para a valoração de bens não sujeitos a desgaste e depreciação que é o caso de um terreno ou seja as bens que por sua natureza não estão sujeitos a reposição aplicação de métodos de métodos similar a valoração dos equipamentos nos termos da resolução proposta resultaria o mesmo do valor contábil atualizado isso porque o método de apuração do VNR não é a cotação de mercado do bem seja por valor comercial ou venal mas o valor das notas fiscais de aquisição daquele bem nos últimos cinco anos formando o banco de preço de cada empresa caso o bem seja muito antigo e não exista referência de aquisição nesse período de cinco anos retroage-se até a nota fiscal mais recente sem limitação de prazo caso a nota fiscal não exista mais busca-se o valor do bem no balanço no banco de referência que inclui todas as empresas do setor se ainda assim não existir valor no banco referencial utiliza-se o valor contábil atualizado como cada terreno é um bem específico não haveria como montar banco de preço da empresa e nem referencial o que implica a valoração pela nota fiscal de aquisição que seria o registro da matrícula ou do instrumento de compra e venda se o registro contábil estiver correto o valor de aquisição é igual então ao valor contábil em relação ao custo de IPTU que foi o argumento levantado decorrente do cálculo que considera o valor venal dos terrenos definido ao critério de cada município cada municipalidade tem seu critério esclarece-se que a decisão gerencial de aceitar a renovação da concessão com determinada RAP implicou o reconhecimento de que essa receita é capaz de fazer frente aos custos operacionais da empresa dentre os quais se enquadra o referido imposto assim o custo com o IPTU já é parte dos custos operacionais reconhecidos e aceitos pelas transmissoras não cabendo tratamento diferenciado ou a parte e sobre os aprimoramentos que o normativo sofreu na audiência pública 101 nós temos que a SRE e a SFF propuseram com o que se concorda os seguintes aprimoramentos da resolução normativa submetida à audiência pública aqui eu vou passar os principais tópicos a definição dos valores de com ICA vinculados aos bens indenizáveis o ressarcimento dos custos na elaboração do laudo de avaliação a menção explícita ao fato de que a indenização dos ativos anteriores a 31 de maio de 2000 inclui os investimentos incrementais realizados nesse ativo após essa data de corte que o estabelecimento de prazo que vinculem a ANEL para manifestar o aceite e a validação do laudo de avaliação submetidos pela concessionária o estabelecimento da base de unidade regulatória a compor a RAP a partir do reajuste 2014 com efeitos retroativos a janeiro de 2013 e também a definição do critério de valoração para bens sem nota fiscal bom senhores diretores a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48 500 005052 2013 de 1991 voto pela emissão de regulamento como a menuta anexa que estabelece critérios e procedimentos para valoração dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio 2000 das concessões de transmissão de energia elétrica e ressalta-se que o VNR utilizado na valoração da base de ativos não foi ajustado para contemplar a incidência de imposto sobre eventual ganho de capital na valoração da base em face do valor contábil por se tratar de matéria essencialmente tributária então deixando claro também que esse valor que está sendo estabelecido não contempla nunca contemplou a questão dos impostos é o voto em discussão bem aqui tem alguns comentários o primeiro com relação a objeto de sustentação oral é um dos pontos que o doutor André já mencionou ao longo do voto mas reforçando aqui de fato isso escapa a competência da ANEL a questão do critério que será utilizado para pagar se a vista parcelado ou até o critério de remunerar e atualizar esse ativo que é competência da ANEL é estabelecer o valor novo de reposição e a partir daí o poder concedente é que vai definir a forma de pagar e o critério de remunerar e atualizar a questão que eu não entendi bem que foi feito pelo representante da Eletrobras é se aqueles ativos não sei se entendi corretamente aqueles ativos que não fazem parte da base de remuneração normal que são aqueles ativos que estão na anuidade eles não serão objeto de valoração é isso que eu entendi por quê? porque não serão objeto de indenização é por isso que não será objeto de valoração porque pressupõe que na RAP que foi definida já tenha o valor correspondente a remuneração ou a o custeio daquelas atividades é esse o conceito? é? ah vai ser dado adicional ah tá então é isso que eu não tinha bem compreendido então a bem da verdade vai se fazer vai se calcular um adicional e evidentemente no processo de revisão periódica será contemplado é exemplo do que acontece na distribuidora isso tem uma anuidade que contempla aqueles ativos é por isso que nós não calculamos porque não vai ser objeto de indenização o que ele pleiteia é que talvez devesse ter para ser conhecido para saber mas isso será feito quando for definido esse adicional é isso? David faz lá por favor só esclarece então por gentileza David melhor essa questão que para mim não ficou muito claro é a base de ativo remuneração regulatória é aquele ativo que não vai ser indenizado mas é são terrenos administrativos veículos e tal então software e tal então isso aí vai ser não vai ser indenizado e não foi dado receita na hora que se calculou a RAP lá que só cobria o OIM das instalações que foram indenizadas então agora na definição do regulamento vai ser calculado um percentual do custo de operação e manutenção retroativo a 1º de janeiro de 2013 que vai ser integrada a receita dada para as transmissoras para poder o ativo não vai ser indenizado mas vai ser dada uma receita para ele o que eles estão preteando agora depois que definir a base de remuneração regulatória o valor a ser indenizado a partir de julho do ano que vem aí já vai ser acrescido na receita da transmissora com esse efeito retroativo entendi então é uma complementação da RAP que ficou num limbo na indenização nem na RAP entendi e aí você ia complementar a sustentação oral é no sentido de que se fizesse uma avaliação verificar efetivamente quais são os terrenos administrativos quais são os prédios os sistemas e os veículos para poder calcular uma remuneração em cima disso e o que a gente está propondo é que seja um percentual em cima do OIME como é o caso da distribuidora também pois é quando for se definir qual é esse valor dessa anuidade aí sim será no processo tarifário será feito em uma audiência pública não não ele é 5% da ah 5% já estamos animando que é 5% da RAP que já foi definida é dar um acréscimo de 5% ah já já no atual regulamento de disciplina revisão já tem um percentual é só uma questão de incorporar isso e aí quando foi feito lá o 5% passou por essa discussão é o 5% foi o proposto na audiência pública ah nessa ah nessa aqui é ele foi incorporado na audiência está no submodo 9.1 do PRORET incorporar aquele submodo na audiência pública pois é mas o que eu estou perguntando é quando se definiu que era 5% e não 6% nem 4% nem 10% foi agora nesse processo foi agora nessa audiência pública não foi no PRORET a gente está replicando uma informação do PRORET isso pois é e aí a minha pergunta é essa quando lá foi definido o PRORET lá passou por audiência pública para calibrar os 5% vamos assim chamar ok é isso que eu quero a minha dúvida obrigado bem outra questão que eu também comentaria é também na linha que foi eu acho que a questão do terreno é um desafio de longa data de fato nas diversas revisões a gente já discutiu bastante essa questão o valor contar o valor de mercado mas eu acho que o doutor André retratou muito bem no relatório essa característica que no meu modo de ver muito particular dos terrenos que são terrenos que tem um uso vinculado quer dizer não pode ser desvinculado e alienado pelo valor de mercado até na época que certamente esse terreno foi vinculado ou ele foi por uma doação ou por uma desapropriação ou foi feito por uma aquisição na época mas sempre com uso vinculado diferente do que foi comentado dessas outros ativos do veículo do prédio administrativo evidentemente se não está vinculado ao serviço ele pode ser substituído a qualquer momento pode ser ao invés de uma sede própria alugar de terceiro e vender aquele terreno aí ele tem livre porque ele não é vinculado num terreno de uma subestação de uma instalação elétrica ele é vinculado então não tem como ele ter nem outro uso então talvez não sei assim hoje está lá definido como pelo que eu entendi aqui o IPCA mas o grande desafio até pela razão que foi colocado de serem às vezes ativos formados há 50 anos atrás e quando você fala em atualização monetária é sempre um desafio você encontrar qual é o índice que melhor retrata essa variação de preço essa inflação no período isso talvez o indexador seja o grande desafio para melhor representar o valor o custo efetivo atualizado que eu acho que aí é o conceito um pouco diferente realmente do valor de reposição que eu acho que foi muito bem desenvolvido aqui no relatório do doutor André então mas esse realmente é um desafio a questão dos tributos eu acho que encaminhou bem também o relator e eu concordo com a preocupação sabemos que no caso da RBNI tem essa essa discussão em torno da questão mas também entendo que pela competência que foi delegada a ANEL de apurar o valor de reposição não seria próprio incluir o tributo mas certamente a ANEL tem que estar aqui no relatório eu acho que inclusive nos documentos de encaminhamento ao poder concedente tem que deixar claro que aqui não contempla a questão dos tributos até porque como são tributos sobre resultado sobre lucro é muito difícil fazer na valoração dos ativos se fosse um tributo sobre receita ainda vai lá mas sobre lucro aí é muito complexo fazer eu diria assim até mesmo como foi colocado a aplicação da regra tributária e não competência para estabelecer a regra mas até a aplicação não é assim tão trivial porque vai depender não é uma apuração isolada é a apuração de tributos sobre o lucro contribuição social sobre o lucro imposto de renda é sempre sobre o resultado então acho que não tem mesmo como anel contemplar mas eu acho que devemos contribuir com essa questão junto às autoridades tributárias deixando claro que não está contemplado e deixando claro pelo menos no meu modo de ver que ao indenizar precisa levar em consideração que essa indenização está sujeita a tributação pelo que eu pelo que me foi dito parece que o pisco já foi resolvido porque zerou a litra quer dizer corresponde a uma isenção quer dizer aí sobre a receita não tem o problema então deixa eu ver se faltou algum ponto que eu tinha notado acho que não tiveram outros pontos o VNR ah sim porque o terreno já comentei os tributos já comentei atualização bem aí eu desculpa o outro item que eu não entendi doutor André não sei se você ou a área pode esclarecer também que foi colocado na sustentação da da Brat que a questão da não atualização da referência de preço também eu não compreendi bem qual foi a questão que foi colocada de não ter atualização do banco de preço não compreendi aí a área ou a própria Brat se quiser por gentileza só foi uma falta de compreensão na hora eu podia ter perguntado não fiz apenas para deixar mais claro o critério que está previsto no procedimento para os equipamentos é atualizar por um índice que aqui falou IPCA mas pelo que eu li lá é IPA GO alguma coisa assim é um outro índice quando se pega o valor das notas para trazer a atualização da compra o que a gente está preiteando é por que não usar ao invés desse índice a cesta de índices que se usa para atualizar o próprio banco de preços da ANEL sendo que o banco de preços é uma alternativa para mim eu posso simplesmente ignorar isso e pegar o banco de preços está lá escrito que eu posso fazer isso então acho que por coerência se devia permitir a atualização pelo mesmo índice já que o banco de preços é uma alternativa e ele é atualizado pela cesta de índice só isso que nós não entendemos por que não aceitar a única explicação que eu consigo ver é porque já está no PRO-RED e não está se aceitando mexer no PRO-RED então aí aí eu entendo fica uma saia justa até compreendo mas não posso mexer aí eu entendo para isso não entendo o meu esse é um é um ponto importante pedir até a área para esclarecer mas o que eu diria é o seguinte quando se estabeleceu a metodologia havia um portfólio de alternativas que a gente poderia seguir e optou-se por seguir o item 9.1 do PRO-RED então vamos seguir o item 9.1 do PRO-RED é assim que é feito para as novas e o que tiver em conflito com as novas que não seja possível praticar a gente inova nesse regulamento de tal sorte que se permita chegar ao resultado e a resposta que foi colocada é a conclusão do Luiz ou seja a gente tem um princípio que nos norteia que o 9.1 do PRO-RED não é a cesta de preço então foi devido a isso que não está sendo adotado aí eu pergunto a área se quer ter algum esclarecimento adicional se o Claudio Elias pudesse escorrer um pouco mais perfeito e até aproveitar Claudio Elias para explicar o que é um índice e o que é o outro eu não sei o que é isso primeiro na verdade é assim as duas formas de correção são várias no caso do banco de preço referenciais que a gente tem a gente tem uma cesta de índice então para cada equipamento tem uma composição de índice lá de atualização isso foi feito na construção desse banco de preço no caso do PRO-RED a gente adota é até mais simplificado mas já é um procedimento adotado pela agência há muito tempo que é mais agregado então ao invés de ter uma cesta de índices tem índices específicos já de correção para determinados grupos de ativos então a gente tem lá acho que três ou quatro índices que são adotados lá marcas de equipamentos equipamentos industriais algumas coisas assim que já são índices adotados para atualização é o mesmo que a gente usa na distribuição já vem utilizando na transmissão também nos outros processos que a gente fez assim no caso da CEMIG então a regra geral do PRO-RED é esse a gente entende assim que dado que a gente já fez a opção pelo PRO-RED a grande parte dos regulamentos que a gente está seguindo é o que está no PRO-RED apenas algumas exceções que a gente coloca na resolução a gente entende que é mais coerente a gente manter a regra que está lá no PRO-RED não tem ganho nenhum em adotar um ou outro a gente não vê ganho nisso se eu entendi então a diferença é que um é mais outro é menos agregado basicamente isso exatamente e por que que nós aproveitando adotamos para o banco de preço um e para o PRO-RED outro por que que nós não usamos um só é porque a gente não na construção do PRO-RED a gente não não fez essa essa análise de adoção de índices relativos lá a atualização dos ativos mas de qualquer forma a dúvida é pertinente é pertinente provavelmente assim nos aprimoramentos futuros do PRO-RED a gente vai avaliar essa questão é porque fica fica estranho você tem razão o argumento é porque está no PRO-RED ok é um argumento válido mas e por que está no PRO-RED de uma forma e no banco de preço de outra talvez fosse o caso de buscar uma uniformização só para complementar o banco de preço ele é reavaliado a cada revisão tarifária você faz ver todos os equipamentos adquiridos naquele período entre duas revisões tarifárias da transmissora aí você atualiza esses equipamentos pelo preço de aquisição e segundo a regra que o Claudio explicou que está lá no PRO-RED e aí você redefine o banco de preço a ser aplicado para as autorizações futuras aí enquanto quatro anos depois é que você vai revisitar tudo para evoluir o preço desses equipamentos é que o banco de preço definiu para cada tipo de equipamento uma forma de atualização por exemplo a questão do condutores que usa alumínio aí você usa o mercado de Londres do preço do alumínio composição de aço essas coisas todas para você projetar o valor definido mas uma vez que o equipamento é adquirido ele passa a ser um ativo financeiro você não necessariamente precisa atualizá-lo o valor que a empresa pagou pela evolução de preços futuro por isso é que tem essa diferença quer dizer o PRO-RED é um estágio vamos dizer assim já mais avançado de instalações em tese já adquiridas aí já gastou um valor em reais você não precisa mais atualizar segundo a evolução do banco de preço de materiais entendi não, compreendi perdão Edvaldo também tenho as minhas observações também são sobre esses dois o mesmo tema terreno e tributação ou não primeiro no caso do terreno eu não lembro mais mas no balanço normal de uma empresa contábil lá no imobilizado como é que entra o terreno é o valor depreciado atualizado ou é o valor venal você lembra não, lembra pode ser que eu aqui não esteja totalmente atualizado mas acho que sim o princípio é o custo contábil corrigido hoje não tem mais correção de balanço portanto em princípio o custo mas tem a opção da empresa fazer reavaliação de ativo dentro de certas limitações que a lei impõe ela eventualmente pode ter refletido nesse ativo um valor de mercado do ativo não sei o caso de cada mas em tese pode ter as duas coisas ok eu fiz essa pergunta porque se fosse só uma atualização eu sei que não tem mais atualização monetária de balanço aí eu acho que o nosso ponto de vista estaria 100% correto eu vejo que o que está sendo feito para quase todos os outros os outros equipamentos os outros ativos é uma reavaliação de ativo utilizando o valor novo de reposição aí minha dúvida é porque para o terreno também não é feita a mesma coisa porque um transformador velho uma linha de transmissão velha também está depreciado o valor de venda dela é muito baixo mas aí a minha dúvida conceitual por isso que eu acho que os argumentos aí da sustentação oral e da audiência pública é muito forte Edivaldo me permite um comentário nesse ponto que eu acho que eu falei que o relatório eu acho que retratou bem a questão porque pelo menos na minha compreensão tem realmente uma diferença do princípio da reposição quer dizer um transformador condutor uma estrutura qualquer você ao final da sua vida porque depressia terreno evidentemente não depressia você vai ter que repor aquele bem então tem um valor de reposição o terreno não tem o princípio da reposição porque o terreno você pode até mudar a instalação de lugar mas aí é outro terreno ok ok esse princípio é um princípio relevante essa explicação é importante o caso do imposto de renda se é tributável ou não eu não sei se eu entendi o que você disse mas acho que o nosso encaminhamento não sei se é a mesma coisa ou não é que quando a gente encaminhar o nosso número para o poder concedente eu acho que é como você diz o nosso cálculo não inclui imposto de renda mas acho que a nossa mensagem deveria ser se for para incluir o imposto de renda tem que voltar para cá para a gente fazer outro cálculo isso nós não podemos dizer porque eu acho que por exemplo vou dar um exemplo se eu tenho um carro e vendo eu não sou tributável pela venda daquele carro se o carro é roubado e eu também sou indenizado que é a palavra mais correta também não sou tributado por isso eu não sei porque que é a indenização ou seja eu acho que a gente não pode a ANEL se meter se deve ou não ser tributável mas eu não sei se a gente pode ficar assim tão inerto eu acho que não deve ser e se como a gente o cálculo é um e se for tributado o cálculo é outro manda para cá de volta a questão que o cálculo é outro Edivaldo que transcende nossa competência o que a gente tem a competência de estabelecer é o valor e aí eu acho que a gente pode ajudar nessa discussão e deixando bem claro que no valor estabelecido pela agência não consta tributo nenhum está claro aqui fiz até questão em função dessas discussões e de ter recebido os agentes em reunião se você observou está claro no dispositivo de voto até para ajudar essas discussões porque em outrora houve até a dúvida do poder concedente se os valores da indenização contemplavam ou não valores de tributo aqui está claro o valor é esse e não tem tributo nenhum agora eu concordo com a sua opinião de que também acho indesejável que se cobre esse tributo o valor da indenização talvez André só na fundamentação praticamente a mesma palavra que você dizia o cálculo foi feito pressupondo que não é tributável talvez não é não inclui tributo que não seria tributável isso a maneira de dizer é um pouco diferente mas Edvaldo você tem razão talvez aqui valha a pôr na nivelar uma percepção e até nós não temos sido indiferentes não porque no caso da RBNI já se passou por essa discussão e a ANEL participou de várias discussões junto a Receita Federal nossas áreas técnicas eu particularmente já também participei de alguma discussão e claro não é nossa competência mas nós temos o direito de opinar não é isso então nossa opinião é de que não deveria haver a incidência e eu particularmente tenho essa visão não deveria haver a incidência inclusive também com piscofins mas quem tem a competência realmente institucional para definir entendeu que caberia a incidência mas aí saiu uma legislação zerando ali estou falando do piscofins bem isso dá na mesma né você não zerar a lita o fato é que não teve a tributação sobre receita piscofins né agora sobre o lucro nós também entendemos que não caberia e teve toda uma discussão em torno se houve o instituto da reversão né do bem ou não houve a questão nós entendemos que não não houve instituto da reversão houve apenas acelerou a indenização a depreciação para zerar a base de remuneração dos ativos com um propósito muito voltado para a questão da motricidade tarifária né o governo preferiu indenizar e não impactar a tarifa com a remuneração do ativo mas não houve a reversão até porque a concessão foi prorrogada e ela continua cuidando daquela concessão agora na minha compreensão né eu particularmente tenho entendimento anel de um modo geral as áreas que lidam com o assunto mais diretamente tem um entendimento que não deveria ser tributado essa discussão até o momento pelo menos não prevaleceu no nível técnico vamos assim chamar da Receita Federal pelo que eu tenho acompanhado eu acho que nós devemos concordo com você nós setor elétrico insistir nessa questão porque isso vão dizer que o governo opte por por indenizar ele vai dar com uma mão e tirar com a outra né quer dizer ele vai indenizar um valor a maior de tributo depois vai pagar o tributo e se você se lembra e os mais experientes para não dizer mais antigo no setor elétrico foi o que aconteceu lá com a 8631 a 8631 teve uma situação de que houve aquela compensação da CRC que foi uma complementação de receita se entendeu que tinha tributação ali não aí saiu a lei 8720 que disse não então nesse caso particular vai haver um deságio do valor correspondente mas não vai haver a tributação até porque o tributo tem lá repartição com o estado e município e não haveria naquele caso fluxo financeiro efetivo então essa questão na minha maneira de ver devemos prosseguir com essa discussão eu acho que o que a Nel puder contribuir eu concordo com você e talvez até no encaminhamento como propôs o doutor André lá a gente refina esse encaminhamento para deixar claro vamos dizer assim a nossa posição talvez eu não não me incomodo disso é a nossa posição o nosso ponto de vista a definição não será nossa mas inclusive talvez fazendo um análise dessa repercussão que é o que nós já fizemos no passado em várias oportunidades a Nel já opinou sobre o assunto e contribuiu com o debate e aqui acho que por último Edivaldo acho que seria muito difícil a Nel calcular esse valor porque é diferente do que foi dito quando você define uma nova RAP ou define o processo tarifário aí você tem um pressuposto digamos assim da base de cálculo do tributo que é como disse o resultado não é a receita nesse caso e nesse caso aqui eu acho que seria muito difícil a Nel fazer a pura ação do que seria uma tributação no ganho de capital porque ele vai ter que baixar o ativo tem lá um volume de ativo já depreciado aí a tributação tem uma lógica que eu acho que é um pouco mais complexa do que o cálculo por isso que deixando claro que não está incluído até porque eu acho que nós não podemos incluir no meu modo de ver a tributação porque aí foge a lógica do VNE do valor de reposição deixando claro isso opinando no nosso modo de ver não caberia a tributação e aí quem tem a melhor competência realmente para calcular o valor é a própria empresa porque ela é a contribuinte e talvez a Receita Federal é que tem lá também a melhor competência para conferir se o valor está corretamente calculado então agora eu entendo e concordo e acho que a Nel não pode ser indiferente porque o que não é correto na minha maneira de ver não é justo é que a empresa seja indenizada o valor do ativo por um valor de 100 mas na prática ela vai ter que pagar sei lá 20 de tributo ela só vai receber 80 então parece não fazer muito sentido pode ser indiferente mas a sua opinião vai em despacho no encaminhamento para mim estou satisfeito eu acho que até refletindo as interlocuções que a gente teve em relação às outras indenizações acho que isso que endereça de forma adequada porque o que se via era a Receita Federal reexaminando as nossas decisões relatórios notas técnicas porque eles tinham a convicção que ali já estava incluído o valor do tributo quando a gente coloca claramente que a nossa conta é líquida do tributo aí a discussão vai se dar em outra natureza mas não mais vai se ter essa discussão se o nosso caso contemplou ou não contemplou ou já estava incluído ou não o tributo outro ponto que merece ser abordado foi trazido pelo representante do grupo Eletrobras no que diz respeito ao ressarcimento pela elaboração do laudo esse foi um ponto que foi apresentado na sessão presencial que a gente realizou aqui na ANEL está abordado na nota técnica da superintendência de conclusão já da após audiência pública está abordado aqui no voto e eu acho que não há dúvida será ressarcido sim a exemplo que a gente faz no segmento de distribuição o ônus na elaboração do laudo de avaliação e se isso não está fazendo o que se constar na resolução a gente vai ajustar para que não pare essa dúvida haverá sim ressarcimento sobre o laudo e voltando aqui a discussão da questão dos terrenos só colocar um exemplo que assim foi colocado a sustentação oral que em alguns momentos o valor do IPTU é superior ao valor que a ANEL está adotando pelo terreno parece que a gente é um pouco até insensível a essa questão mas só resgatando que o terreno ele é um bem que está vinculado ao serviço público de eletricidade é diferente por exemplo de se pegar um terreno que tem livre-arbítrio para uso vou exemplificar com a situação que estamos vivenciando lá no meu estado interior da Paraíba onde em grande medida as cidades lá tinham 15, 20 mil habitantes e agora essas cidades estão na faixa de 50, 60 mil habitantes a cidade cresceu de tal sorte que aqueles casarões antigos hoje eles estão exatamente no centro comercial da cidade e aquele casarão ele tem um valor comercial qual que é o valor comercial dele? se compra o casarão derruba e faz um prédio comercial para abrigar essas lojas que vendem linha branca essas grandes cadeias mas está tendo uma celeuma lá no estado agora que eu tenho o IFAM do estado que se chama IFAEP que é o patrimônio histórico do estado está tombando essas residências antigas no momento que essa residência antiga é tombada ela perdeu todo o valor comercial dela porque não se pode derrubar tem que ser preservada a casa ela não tem mais valor comercial é mais ou menos um paralelo com o que acontece no setor elétrico vamos supor nós temos um terreno lá um loteamento em plena avenida paulista se eu puder erguer uma torre comercial eu vou ter um valor fabuloso para esse terreno mas na medida em que ele tem esse terreno tem uso restrito está vinculado ao serviço público de energia elétrica e só pode ter a subestação lá esse terreno não tem valor comercial então mais ou menos o que acontece aqui a gente está representando não podemos repercutir o valor comercial do terreno ou seja trazer a especulação do mercado imobiliário para dentro do setor elétrico tendo em vista que é um bem vinculado com a concessão de serviço público a lógica é similar então mais uma vez corroborei e entendo adequado e acompanho o que me foi proposto pela área técnica só um comentário adicional também não se estendendo muito mas eu acho que tem a ver com a história do instituto da reversão porque de novo o terreno não foi revestido continua lá com a empresa apenas nós estamos falando de complementar uma indenização é claro que se tivesse o instituto da reversão talvez esse esse pleito ele seria um pouco mais vamos dizer assim mais forte no sentido que houve a reversão houve a união incorporou o bem portanto aí talvez tivesse até mais argumento para essa discussão mas não tendo ocorrido a reversão eu acho que mais razão tem de não reconhecer esse valor de mercado que nem é o que eu entendi que eles já estão pleiteando é mais o valor venal lá da referência do IPTU aí André pelo que eu me lembro aqui do seu relatório essa é uma dúvida que eu tinha ficado mas eu acho que está superada porque o o valor do IPTU no patamar que seja ele está contemplado na RAP não é isso? sim foi o que a gente averigou ontem que já está contemplado na RAP vai ter uma dúvida porque na linha que você colocou o terreno ele não foi revertido então é um custo que deve ser contemplado na RAP quando se contempla todos os custos então a gente averigou e está contemplado na RAP ok estamos então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela missão então de regulamento que estabelece critérios de procedimento para a valoração dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio 2000 das concessões de transmissão de energia elétrica que foram objeto de prorrogação ressalta que o VNR utilizado na valoração da base de ativos não foi ajustado para contemplar a incidência dos tributos dos impostos sobre ganho de capital próximo é e Obrigado.